Está gravando? Será? Não vejo. Eu vou na sombra que fica bem quente. E daqui a pouco eu já vou parar, porque, igual eu falei, vai chegar o pessoal aqui que vai fazer os... A visão fica bem bonita. Vamos tentar descer aqui o drone para ver onde ele está. Vamos lá. 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 Bom, era para ele descer rápido, mas ele demora muito para descer, então vamos descer primeiro. Está descendo bem lento, bem lento mesmo ele desce, vamos virando então ele para mostrar aqui em volta, enquanto ele está descendo. Vamos descer, vamos virando para o lado, apontando para a montanha. Vou pegar aqui, vou tirando o fundo. A partir daqui eu vou fazer ele para frente. Música Música Deixa eu abaixar aqui que ali tem uma barracinha. Música 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 E ao mesmo tempo trazendo ele para frente, o pantalhão está bem baixo. E agora eu vou fazer ele passar por cima do muro, vamos subir um pouco mais. Vamos fazer ele passar por cima do muro, vamos subir um pouco mais. Vamos fazer ele passar por cima do muro, vamos subir para cima do muro, vamos subir para cima do muro. Bom, eu vou baixar ele agora, tentar pegar ali com a câmera aqui nas montanhas, virar ali de frente para mim. Baixar ele um pouco, subiu, baixar ele um pouquinho. Pessoal chegando. Bom, eu vou parar por aqui, porque eu quero aproveitar que eu estou aqui, vou fazer uns testes... opa! Ele continua baixando, não era para baixar, eu vou aterrissar ele. Poxa! Poxa! Bom, então é isso aí. tá muito quente valeu, fui